Tem tudo na Colombo pra você ficar bonito. Tá aí com essa roupinha caída, não sei porquê. É fácil comprar aqui, é barato, tem o financiamento. Gente, tem até 10 vezes sem juros nos cartões Visa ou Mastercard. Aí se você falar assim, ah, mas eu não tenho Visa e Mastercard. Eles têm outra solução. Você pode fazer em até 10 vezes sem juros no cartão Colombo. É só trazer esse QRG. A parcela mínima pra você comprar em 10 vezes sem juros tem que ser de 50 reais. Então, tudo vai depender do valor da compra. Se você comprou 200 reais, por exemplo, você pode dividir em 4. Fica fácil, fácil pagar e renovar o visual. Gente, tem desde cueca até sapato, tá? Passando aí pela roupa esportiva pro final de semana. A roupa social pra você trabalhar. A Colombo tem muita variedade, muita quantidade. O preço é realmente espetacular. Camisa, por exemplo, você tem camisa em fio tinto, manga curta ou manga longa. Num caimento super legal, é 19 reais e 90 centavos. Uma camisa custa 19 reais e 90 centavos. Agora, se você comprar 3 camisas, fica bom. Melhor ainda. 3 camisas por apenas 49 reais e 90 centavos. Não é barato? E 3 camisas já dá pra você desfilar e bastante, hein? Sem ficar repetindo roupa. Vem pra Colombo e faça festa. E aproveite, gente. A promoção nota 10. Você vai comprar à vontade e pode parcelar suas compras em até 10 vezes sem juros no cartão Colombo. E nos cartões de crédito Visa. E macercar com a parcela mínima de 50 reais, tá? Aqui, ó. Terno. Terno de microfibra. É aquela microfibra boa. Todo forrado. O acabamento é impecável, tá? Você repara a costura. Ela é bem rebatida. É um terno bonito. É um terno diferente. Super confortável. Porque a microfibra tem um caimento gostoso. Ela tem um toque bem leve. Um terno custa 149,90 reais. Agora, o segundo de igual ou menor valor vai ser mais barato ainda. Mostra ali. Vai custar apenas 50 reais. É isso mesmo. Segundo terno de igual ou menor valor, apenas 50 reais. E tem mais. Se você é exigente, você quer aí o que existe de mais transado interno, High Twist. Você gosta do modal. Você gosta do Super 100. 199,90 reais. Gente, é barato. Um terno nessa categoria, nesse tecido, você não vai pagar menos de 300 reais em lugar nenhum. Aqui é 199,90. O primeiro, porque o segundo também custa 50 reais. Segundo terno sempre, de igual ou menor valor, 50 reais. Vem pra Colombo. Fica elegante. Invista no seu visual. Chega de se sentir mal. Falar, sai feio de novo. Botei uma roupa que não tava legal. Você pode. Aqui é fácil. Não tem desculpa. Corre pra cá e aproveita. De segunda a sábado, das 10h da manhã até as 10h da noite. No domingo abre, do meio dia até às 8h. Tem loja pra você aproveitar em todo quanto é lugar. Tá pela Paulista? Avenida Paulista 664. É uma loja grandona. É um e-store. Tem estacionamento. Tem loja no centro. Tem em Osasco, Guarulhos, ABC. Tem nos principais shoppings de São Paulo. Só pra você ter uma ideia, tem no Paulista. O telefone lá é 2535995. Não perca a Colombo com promoção nota 10 pra você e muita roupa bonita. Vem aproveitar.